Essa é a quinta parte da nova colmeia e se você não assistiu as outras, entra aqui no canal e assiste O urso do mal tentou nos atacar, mas a chica nos salvou, olha, e ficou gigante Agora a gente tem que, temos que fazer um parkour pra chegar lá em cima e enfrentar ele Então, ó, bora lá, já deixe seu like, inscreve no canal e bora lá Aqui temos que encontrar uma plataforma pra gente subir, então, ó, vamos Cadê, cadê? Ali, ali, ó, então vamos lá, peraí, tem uma abelha ali Hum, cuidado com as abelhas que elas atacam, ó, quebra aqui, ó, e pode dar um impulso pra frente Então, ó, vamos, ah, quase cair, cuidado pra não cair, ó, bati, sempre gire antes Porque isso pode acontecer, parece que ela está longe, mas ela não está, ela está perto Então, ó, aqui, ó, nós temos que ir subindo pra, ah, cair, ó, volta tudo do início Então, tome cuidado, hein, e essa aqui foi a primeira vez que caímos Então, bora lá, bora, ó, dá um impulso, dá mais um, agora vai mais outro Peraí, deixa eu ver, agora, gira, ó, ó, não preciso de vida, mas se eu preciso Ó, nós temos que pular aqui, ó, pra chegar lá em cima Ah, me deu um dano, ela parece que está perto, mas ela, ela parece que está longe, mas ela está perto Ó, ó, aqui, ó, chegamos, essa é a arena de batalha, da batalha final Então, a primeira coisa que você começa, ó, já chega quebrando isso aqui Porque a gente vai ter que empurrar ele pra lá pra baixo Então, bora lá, ó, ó, agora ele vai começar a atirar essas bolas aí Da pedra da colmeia, aí, e quando atira, ó, essa aqui a gente rebate nele Aí ele vai Vamos ficar nesse cantinho, sempre que você ir, ó, fique nesse cantinho Aí ele vai chamar abelhas, ó, gira, gira, ó, fica longe dele, galera, não encoste Tome, tome Ó, ele fica vindo pra cima da gente Ah, corre, 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 ó, essa aqui a gente rebate, ó, rebateu A próxima nós vamos ficar rebatendo Aí ele vai rebater Temos que rebater quatro vezes a uma Ó, ah, ixi, aqui, ó, agora é a final Só temos uma vida, corre, 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 corre Ó, temos que pegar essa vida aqui, ó Então, ó, quando ela ressurgir, ressurgiu Tá vindo, tá vindo, corre, corre, corre Ah, vai, vai, meu Deus Ah, agora vem Agora joga ele, joga Tchau Agora, eita Ele vai, ó, vai pra cima Tá caindo Uh, meu Deus O que que vai acontecer? O que é isso? A colmeia foi explodida Meu Deus Peraí, o quê? Vamos falar com a abelha rainha Ela falou Ela está pedindo desculpa Porque nos enfrentou Porque ela estava sendo controlada Ó, ela tá falando Que a gente foi teletransportar De algum jeito pra cá E que o urso do mal Foi teletransportar pra algum lugar